E aí 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 A vida tá boa mesmo Trabalhar que é bom nela E aí O O O O O O o O que tá acontecendo aí, primo? Ô, velho, pede uma clássica aí, velho. Wilson vai, Wilson vai. Ah, acabou de trocar, velho. Eu não tava aqui, coloca aí, mano, coloca aí. Não tava aqui não, coloca aí, coloca aí, mano. Machomé, coloca machomé então. Aoba! O que é isso, mano? Aí sim, passei. Eu sou macupeiro, eu vou macumar a tua vida. Não! Aí, consertei o carro dos bandidos. Consertei, consertei, entrei. Partiu, 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 partiu. Tá maluco, é? Partiu, irmão. Cola aí na praça, vou fazer um convite pra todo mundo ir pra praça. Pera aí. Oba! Gostoso! 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 Vou me contar aqui. Ah, cowboy, viado! Fala, rapaz! Ah, cowboy, viado! Ah, cowboy, viado! Puxa aí, tá bom aí, pô! Ah, cowboy, viado! Vai, segue aquele carroço! Vou comprar uma pistola de combate, viado! E aí, mano? Tá muito tempo aí na cidade. O cara tá todo torto. Tem uma semana que eu tô aí, mano, na correria, tá ligado? Só que tem um cara me tirando. Tem um cara me tirando aí na cidade aí, mano. Vou comprar um berro logo, tá ligado? Porque com nós, assim, é poucas ideias, viado. Até o bicho é o mesmo, hein, doido. É, pô, que se der mesmo, mano. Se fizer de qualquer ajuda aí, tá ligado? Só contactar a mafia. Demorou, demorou, viado! Aí, mano, vou pegar aqui pra você. Demorou, mano. Tem como transferir do banco direto pra você? Ó, mano, é em tempo que eu não tô com o telefone aqui, tá ligado? Mas nós passamos ali no banco. Nós passamos ali no banco ali então, mano. Nós passamos ali no banco ali. Perdeu! Perdeu! Tô brincando! Valeu, parça! É nóis, é nóis. Ô, skinks aí na frente aí, badinho. Não, não quero ir na frente, não. Aqui atrás, aqui atrás mesmo, velho. Pra onde os senhores querem ir? Dá um rolezinho na cidade aí, mano. Pé da praça ali, tá ligado? Vou sentar a bala lá no super-m, viado. Eu quero ir direto só ao seu coração. Você é altamente viado. Vamos ver de qual é. Quero exercer o helicóptero aqui? Ah, se não tiver alguém jogar, corre. Faz isso não! Se tiver praquera, você já pula, dá. Faz isso não! Tá beleza, vou pular! Faz isso não, faz isso não! Amundem! Calma. Vou me julgar ainda já. Vou morrer, morrer, morrer. Valeu! Valeu! Valeu, valeu! Eu vou cair! Por quê? Não tinha não. Esses caras são doidos. Acabaram de se matar, maluco. Podia meter um sequestro, o que você acha? Demorou, viado. Tô na fita aí, tá ligado? Só chamar que aqui o vovó é sinistro, mano. É, e nós já vende dinheiro pra polícia, tá ligado? Demorou, demorou, viado. Ae, mano, na hora que ele sair, viado, na hora que ele sair, nós dá o bote, tá ligado, mano? Poucas ideias, viado. Tá com a pistola aí. Tá com a pistola aí. Tá, tá na goma, viado. O berro tá na goma aí. Corri de novo, mano. Já mira na cara dele. Vai, 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 vai. Gosta aí, viado. Gosta aí, viado. Gosta aí, viado. Perdi o quê? Só se for dignidade. Ó, seguinte, a gente vai te sequestrar, então fica quieto aí, melhor. Comunicação. Entra no carro aí, ó, Pilar. Trença no carro aí. Calma aí. Entra no carro. Entra no carro. Vem cá. Agora você vai, 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 vai. Rapidão, mano. Rapidão. Entra aí. Bora, bora. Entra aí, mano. O que eu vou fazer com esse cara aqui? Fica mirando na cara dele aí, mano. Nós vamos pedir resgate, mano. Nós vamos pedir resgate, mano. Nós vamos pedir resgate, mano. Na moral. Já, já, já. Nós não vamos fazer nada contigo não, parceiro. Nós vamos fazer nada contigo não, tá ligado? Mas se tu tentar alguma coisa, viado, nós vamos sentar o aço, hein. Essa favela aí tá morta, mano. Quem tá dominando aí? PCC ou CV, não sei, mano. Mas eles tão aí na cidade tão ou não, né, viado? Tem ninguém na responsa, não. Entra aí, viado. Tão não, tô não. O véio do nada. G vai levar ele pra um lugarzinho mais bonito. O véio do nada virou bandido. Ixi, onda essa, meu irmão. Do nada, viado. Teste gírio esse cara tá falando. Você vai pedir em troca, dinheiro ou arma? Dinheiro, viado. Não, se for arma também é nóis, mas sei lá, mano. Tá ligado? Vamos subir lá, vamos subir lá, mano. Naquela torrezinha ali, ó. Aí, ó. Entra aí, entra aí, mano. Entra aí, ó. Entra aí. Aí, ó. Parou aqui, parou aqui, viado. Tentar sorte não, viado. Senão é três tiros, hein. Vem cá, vem cá. Vai, 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 vai. Tem que pôr a máscara aí também, cara. Máscara? Seguinte, eu vou desultimar você pra você subir aqui. Não pense em fazer nada, hein. Se tentar sorte, viado, eu te acerto, mano. Vai, vai, vai. Sobe logo, sobe logo. Se tentar sorte eu te acerto, tá ligado? Complicou. Cadê, mano? Passa a fita aí pra polícia aí, viado. Dinheiro ou arma? Mano, depende de tanto de arma e depende de tanto de dinheiro, tá ligado? Vou pedir as armas aqui pelo refém. Pode crer, pode crer, mano. Essa polícia é cheque. Você fica quietinho aí, parceiro. Senão é tiro na nuca, tá ligado, né? O cara matou o refém ali, mano. Vão descer lá, vão descer lá. Vala, foi vala, foi vala, mano. Vambora, 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 vambora. Aqui tá, pô, mano. Aí não, viado. Aí não, pô. Aí é muita sacanagem, pô. Mataram você? Não, eles quitaram, matei os dois. Puxei as duas, atirei nos dois. Eu sou do crime, viado. Se eu for pra ser do crime, eu sou do crime, tá me entendendo? Falou, maluco. Aí, mano, na moral, viado, os caras meteram o pé, tá ligado? Sim, sim. Mão sacanagem isso aí, viado. Aí, refém tá bem? Então continua com a negociação aí, mano. Deixando ele na mira, a polícia não vai tentar arriscar a vida do cara, não, mano. Quem foi o TJ, deu foi duas balinhas nos caras. Quem é TJ, doidão? Meu nome é Sebastião. Sabia, não? Conhecido como Vovô Chavão, tá ligado? Tô vendo eles lá, tô vendo eles lá. Não atira ainda não, acho que eles vão querer negociar pra gente. É, tem que negociar primeiro, né? Eles tão entrando, eles tão subindo, eles tão subindo. Beleza, beleza, mano. Eu vou deixar vocês negociar aí, beleza? Porque eu sou cidadão de bem, mano. Aham, sim. Essa roupa aqui nem me entrega, essa roupa nem me entrega. O que você quer pelo refém? Nós estamos querendo aqui armas. Queremos... Nós estamos... Tem um refém, um refém. Refém tem que estar aqui embaixo, velho, gente. Desce aí, ô pilantra, vagabundo. Desce aí, desce aí, mano. Vai, 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 vai. Sai daqui, seu cachorro. E aí, rapaz, você tá bem? Tranquilo. Tudo bem, eu vou... Dar aqueles que é pra eles que eu tô acionando. Fica tranquilo, tá? Você vai sair bem. Eu não ligo não, minha vida é uma p***. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Minha vida é uma p***. É, o negócio é do avanque, por favor. O que você quer pelo refém? Queremos armas, SMG. Os caras tão pedindo duas pistolas, pistol? Duas? Tudo bem. E eu, a gente, quer também munição, hein. 300 munição. Tranquilo. Aê, namorado, via! Esse refém aqui não vale nada, mano. Tá valendo mesmo que saco de banana. Ah, mas é mesmo, a vida dele vale, mano. Pro policial, tá ligado? Ó, só pra mim. Vocês perceberam que meu carro subiu? Aê, mano, namorado. Então pede pra polícia aí, viado. Um veículo pra gente sair daqui, viado. Como é que a gente vai... Pede pra polícia, mano. Pede pra polícia. Aqui, ó. Tem duas motos aqui dos caras que a gente matou. Mas eu sentei bala na XJ aí, mano. Nem sei se tá funcionando. Mas eu consigo consertar, viado. Porque, tá ligado? Sou cidadão de bem. Então eu consigo consertar. Pera aí. Ah, sim. Claro, claro, claro. A mecânica salpando. A mecânica salpando. E aí? O delegado, ele só liberou uma combate física. Mas aí eu conversei com ele, entendeu? Falei que o refém estava bem. E ele conseguiu liberar as duas combates física. Porém, cruzando. Você tá numa missão. Tudo bem. Pode ser. Pode ser. Vai, 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 vai. Vou tá atirando aqui. Vou tá atirando. Não, deixa. Eu carrego ele. Eu carrego ele. Foi no colinho, hein, pilantra? Mete o pé, mete o pé, viado. Mete o pé, viado. E aí, mano? Ae, viado. Foi com sucesso, hein, mano? Sucesso demais, mano. E aí, mano? A gente farmou duas pistolinhas aí. O que a gente vai fazer aí? Tá ligado que o meminha, né, viado? Tá ligado que o meminha, né? Eu sou ladrão, rapaz. Ae, mano. Na moral, consigo tirar essa merda dessa máscara não, mano. Burrice. Foi bom fazer negócio com vocês aí, hein, mano? Qualquer dia a gente se tromba aí de novo aí pra fazer outra parada, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, mano. Agora a gente volta pra nossa vida normal aqui, ó. Consertando o veículo. Ninguém fala. Ninguém vai desconfiar desse velhaco aqui, ó. Ninguém vai falar que ele matou duas pessoas, fez um cara de refém. Ah, não. Ah, não. O cara voltou, doidão. Como cê sabe? Que ele acabou de me matar. Tá aí, mas depois a gente arruma uma treta com esse cara aí, beleza? Espero que todos vocês tenham gostado aí. Deixa aquele likezão. É nóis, tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.